O que eu achei mais curioso foram as diferenças dentro de uma mesma comunidade, as diferentes necessidades de cada local e como é difícil organizar todo mundo em torno de um objetivo comum. O que eu mais achei interessante aqui foi o afínculo dos moradores, pela comunidade, a paixão que eles têm por aqui e que também isso faz com que o desejo deles continuarem aqui. Melhorou um pouco, mas ainda não está como eles gostariam de fosse. Ninguém aqui tem o título de propriedade, somos um grupo de qualquer. Na verdade não é isso. E o irmão dela falou com ela? A Minha Casa Minha Vida, então lá no Caxaprego, o que, além desse aí do Bumba, o que não está acontecendo nos outros todos? Só no Bumba? Você é que construíram em Ipanema, todo mundo vendo, autoridade, gente internacional, tudo vem, sobe ali a estrada do Cantagalo, está vendo ali a coisa ali acontecendo. A gente não tem passado, então o nosso passado é o presente. Estamos aqui nessa luta de sempre, já teve muito pior, e hoje em relação ao passado está melhor, não está bom, e vamos continuar lutando. Estão deixando a gente aí sem água, passando horrores por causa da água, né, e ganhando tempo, ganhando tempo, ganhando tempo, para que daqui a pouco vir como salvador da pátria, ó, o pessoal agora tem água, essa água já era para acontecer, segundo o cronograma deles, há anos. Tem o interesse de ajudar a comunidade, de informar a comunidade coisas que ela tem direito, mas não sabia que tinham esses direitos. Então, essas pessoas, com este legado, são sempre bem-vindas. Que o interesse pelo assunto não fique só na faculdade, que elas realmente ajudem, ajudem a seguir nessa luta e ganhar. A comunidade tem que entender que, às vezes, muitas dessas entrevistas, essas coisas, podem até não ter o fruto agora, imediatamente, mas, futuramente, vão contribuir para o bem de todos. Então, tem que colaborar, ao menos nisso.